Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje nesse vídeo é o terceiro dia de chuvas aqui no meu orquidário de Phalaenopsis. E hoje eu quero passar para vocês uma dica muito importante que vocês não devem fazer jamais nas suas orquídeas nesses dias de chuva, muito chuvoso, né? Gente, tenho também algumas atualizações para fazer para vocês aqui de procedimentos que nós fizemos. Hoje nós vamos para mais um capítulo da nossa novelinha das oito, da nossa série Cultivo de Orquídeas. Gente, olha que coisa mais linda essa fal. Quase que passando floração já, as últimas aqui estão já murchando, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, uma alerta geral no vídeo de hoje. Também quero falar para vocês uma dica muito importante que é sobre o excesso de umidade. Tenho um resultado para mostrar para vocês de uma Phalaenopsis que estava com excesso de umidade. Eu tive que fazer um procedimento com ela e graças a Deus estou conseguindo salvar uma orquídea com mancha nas folhas, folhas, folhas melentas, né? Vou mostrar ela já já para vocês, mas eu quero mostrar algumas florações para vocês apreciarem, porque, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Já está acabando. Apesar que essas florações lindas aqui, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda. Quanta flor. Durou aí quase que quatro meses, gente, apesar de serem cultivadas no tempo, né? Com claridade, bastante claridade. Elas duraram até bastante, porque aqui eu não tenho proteção de plástico no orquidário. O meu orquidário é apenas a tela de sombreamento e se chove uma semana elas vão pegando chuva. Aí a semana toda, gente, qual é o segredinho para o cultivo sem excesso de umidade nesses dias? Gente, é claro que é o vaso e substrato que vocês estão usando, tá? Então, aqui nos vídeos eu sempre passo para vocês aquele substrato super drenado de todas elas e também, é claro, o vasinho de cerâmica ou a madeirinha. E é esse aqui os resultados que eu sempre venho aqui mostrando para vocês. Gente, o tempo está aqui, está de chuva, está finalzinho da tarde. Já choveu aí, acho que hoje é o terceiro ou quarto dia de chuva. Tenho também um milagre. Gente, eu considero um milagre para mostrar hoje para vocês nesse vídeo, tá? De um replante do vídeo que nós fizemos ontem, tá, gente? Já tem resultado em um dia. E se você não assistiu o vídeo de ontem, que eu mostrei a falenopsis com folha murcha, você me peça aí no comentário ao final desse vídeo, que eu deixo o link mostrando para vocês como eu fiz, tá, para recuperar essa menina. Vamos começar por essa aqui, gente, esse arranjinho muito bonitinho. São duas falenopsis iguais na madeirinha de IP. E aqui na parte de baixo dessa madeira, está até meio um pouquinho escuro ali. Gente, olha que gracinha. As duas são iguais. Nós fizemos o vídeo junto e eu falei para vocês que eu ia mudar, né, o cultivo. Olha que enraizamento bem bonito. Eu só coloquei essa barba de velho aqui, tá, para enfeitar, para tampar um pouquinho a madeira. Eu achei que ficou bem bonito o arranjo. E aqui na parte de baixo a gente tinha um prato plástico, um suporte de planta terrestre com argila expandida. Eu preguei com prego no prato, tá, gente? Mas como deu excesso de umidade, porque a argila expandida mais o plástico, né, ele deu um excesso de umidade e estava prejudicando a minha menina. Ela estava com folha melenta, ó, eu cortei a folha que estava com fungo. Já vem vindo aqui, gente, uma nova folhinha. Olha ali que bonitinha. Já está nascendo e ela está se recuperando. Está bem bonitinha. Fiquei super feliz. A ideia de ter retirado o prato, gente, foi de uma inscrita aqui do canal, tá? Porque eu falei que eu ia replantar. Mas ainda bem que ela me deu a ideia, porque olha só, tirar essa falenópsis cheia de raízes, né, da madeira para replantar ia ser uma judiação. Gente, outra coisa que eu quero mostrar aqui nesse vídeo para vocês. E já já eu vou falar para vocês o que vocês jamais devem fazer aí na sua falenópsis em dias de chuva. Dica de ouro, parece simples, mas é super importante. Porque se você fizer isso, você pode perder a sua fala, tá bom? Já deixa o like lindo de vocês para as minhas meninas lindas. Te convido também a se inscrever aqui no nosso canal para você receber dicas de cultivo, para você ter meninas lindas dessa forma também aí no seu orquidário. Todo dia tem dica aqui no canal, gente. Aproveita para aprender. Então já ativa também a sua inscrição aqui no canal. Gente, hoje o milagre que eu tenho para mostrar para vocês é essa pititica aqui, que nós fizemos o replante dela ontem. Quem assistiu o vídeo de ontem, deixa aí no comentário para mim. Gente, após o replante que a gente fez junto no canal, com a esponjinha de lava-louça, ó, a esponjinha está aqui, eu precisei colocar alguns pedaços de isopor na parte de baixo, principalmente embaixo do palito que eu usei para fixar, tá? Porque eu achei que ela não ficou totalmente fixa. Então eu coloquei esses pedaços de isopor para que ela ficasse mais fixa, mas foi só isso que eu coloquei. Gente, quem lembra de como estava a folha dela que eu mostrei no vídeo para vocês? Eu quero mostrar hoje, um dia depois. Gente, olha essa folha aqui, que coisa mais linda. Tem um bichinho aqui, deixa eu tirar, é um mosquitinho, gente, que está aqui. Olha só a folha dela, gente, como subiu, como se ergueu com um dia e meio de chuva, né? Porque nós fizemos o replante ontem e ela pegou chuva a noite inteira, pegou a chuva hoje o dia todo. E olha, gente, que milagre de Deus incrível que aconteceu com essa menina. Olha a folha, é o mesmo vazinho, ó, lembram que a gente fez o replante ontem? A gente só deixou ela bem fixa, coloquei o adubinho rimitsu ali, né? A nossa papinha da nenê. E olha aqui, gente, que linda que está a folha. Isso aqui é incrível. Um dia, para mim, é muito pouco tempo já para a folha, né? Ficar assim, tão firme. Vou encaixar o vaso aqui no preguinho de novo, né? Para ela ficar no lugarzinho que ela gostou bastante. Gente, por que eu coloquei ela aqui na parte de baixo? Lembram da dica? Sempre que você fizer um replante novo, deixe a sua falha, a sua orquídea bem na parte de baixo do orquidário. Assim ela vai receber mais umidade aqui, né? Do canteirinho de terra e vai se hidratar melhor. Vai se hidratar com mais rapidez. Essa dica é super importante. Sempre estou passando aí para vocês. Mas hoje eu quero passar uma dica ainda mais importante. Gente, percebam que eu tenho aqui, essa aqui ainda não, essa aqui está bem bonita, né, gente? As folhas estão bem firminhas. Mas eu tenho aqui, pessoal, desse lado, várias florações passando, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tenho essa aqui passando. Tenho essa aqui já com algumas flores caindo, ó. Sai até na minha mão. E é agora a hora de cortar a haste floral bem ali pertinho do caule, né? Para ela se desenvolver melhor e, é claro, gente, vir nova floração. Mas eu não vou fazer isso hoje nem amanhã porque, gente, dias de chuva, a temperatura aqui está super úmida, tá? O clima está com a umidade de 99 aqui no meu orquidário. Então, se eu fizer corte na haste floral ou se você vai fazer muda da sua catleia ou de qualquer outra orquídea, gente, não façam cortes em épocas chuvosas, tá? Nem de haste floral e nem para tirar mudas de catleias ou de outras espécies de orquídeas. Esperem a chuva passar. O tempo ficar um pouquinho mais seco para você fazer o corte ou cortar a haste floral. Por quê? Quando a gente faz um corte na haste floral, gente, ele fica aberto. Mesmo a gente colocando a canelinha ou esmalte ou extrato de própolis, ele não vai secar rapidamente. Ele vai demorar para secar. O que acontece? A chuva vem, molha esse corte que você fez, dá entrada para fungo e esse fungo vai entrar na sua orquídea e você está correndo um grande risco aí de dar entrada para bactéria ou fungos nas suas orquídeas. Então, tenham paciência. Vai cortar a haste floral ou fazer muda, a gente espera, tá? O tempo ficar mais firme, o tempo ficar mais seco. Assim, você vai fazer o corte da haste floral, vai selar, ele vai secar rapidamente. Aí sim, a sua planta está protegida, a sua orquídea está aí mais livre de doença ou de ser infectada por alguma bactéria. Então, aqui eu vou esperar, tá? A chuva passar. Esse tempo ficar um pouquinho mais seco. Aí sim, eu venho cortando as hastes florais que estão aí já passando, que estão murchando. Essas que estão mais bonitas ainda inteiras, eu vou olhar o vegetal. Se o vegetal está bonito, o vegetal não está murcho, gente, não precisa cortar a haste floral, tá bom? Pode curtir um pouquinho mais a sua floração aí no seu orquidário. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fiquei super feliz de poder mostrar esses resultados para vocês, principalmente daquela ali, né? Que estava com a folha super murcha, que eu mostrei ontem. E hoje ela está agradecendo a gente pelo procedimento, pelo cuidado, pelo carinho que a gente fez com ela ontem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gente, espero todos vocês amanhã para mais um capítulo do Cultivo de Orquídeas. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!